Salve, salve, rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo, meus parceiros? Antes de tudo, vamos estar sentando o dedo no botão do like, já se inscreve no caso for inscrito e ativa o sininho pra você de novo, tá assistindo todas as notificações, rapaziada. Me segue no Instagram, vitor0162underline, certo? É, mano, segue nós lá, meus parceiros. Se você quer ficar por dentro do Grau Favela, segue a Piu Games, certo? BR também, certo? Que é o Instagram lá do nosso jogo Grau Favela. E logo em breve aí vai vir o Grau Favela 2, tá bom? Esse jogo aqui, mano, é um jogo também que eu tô dentro. É o mundo do Grau, certo? Foi lançado aí, graveu uns vídeos esses dias pra trás do projeto, mas tava em desenvolvimento ainda, não tava com mapa novo, tava com nada. Mano, o jogo tá top, meus parceiros. Então vamos que vamos, tem poucas motos por enquanto. E é um jogo que, mano, tá sendo desenvolvido ainda, não... Mano, acabou de se lançar, meus parceiros, tá fresco, certo? Vamos tá vindo aqui em motos, meus parceiros. TR1200, XRE Bico M, mano, olha a qualidade das motos, meus parceiros. Titanzona, mano, 99 montada, BIS. Essa daqui, se vocês tem que seguir nós lá no Instagram, tá bom? Só vocês clicar aqui, meus parceiros, ó. Que é a Tutu. Só seguir nós lá no Instagram. E é isso, rapaziada. Deixa eu fechar aqui. E a outra também, você vai seguir lá no nosso TikTok. Pra tá desbloqueando, meus parceiros. Que é a Tracer, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Tô pro emulador. Então é marcha, meus parceiros. Vou tá pegando uma moto aqui. Tá pegando aqui essa Titan. Titan, certo, rapaziada? Vai tocar um anúncio aí pra vocês, certo? E a gente tá tentando aprovar lá no iOS. Então, em breve, se Deus quiser, certo? E ele quer, a gente vai conseguir aprovar lá no iOS. Tá bom, meus parceiros? Por enquanto, eu não vou entrar aqui no online. Aí, meus parceiros, aqui no online, mano. Vocês vão carregar a sala aqui. Vai ter, mano, um monte de sala aí, família. Jogando, fechou? Mas, por enquanto, eu não vou entrar na online. Tá bom, rapaziada? Deixa eu voltar aqui. Mano, tem muita sala. Tá bom, meus parceiros? Nossa, se pá, eu logo entrei em alguma sala. Cliquei sem querer. Mano, se eu entrei no online, foi. Eu ia entrar no offline, rapaz. Pra eu me mostrar um mapa melhor, né? Mas, se pá, eu logo entrei aqui no online. Vamos esperar carregar? É, não foi. Deixa eu entrar aqui no offline. Depois eu entro lá no online pra estar mostrando pra vocês, meus parceiros. Tamo aqui, certo? Tem o modo analógico. Vocês clicando aqui. Tem o modo setas também. Tá bom? Foi atualizado aí pra ralar os estribos. Vou ralar agora. Então, mano, em breve vai vir também novas atualizações aí, meus parceiros. E é isso. Aquele mapa ali é o mapa do Grau Favela, tá bom? Toma, acompanha. Toma. Ai! Nossa, levamos logo um rola. Então, rapaziada, ali é o mapa do Grau Favela. Vocês vão pegar essa ponte aqui, família. Vocês vão cair no mapa do Grau e Arte. Então, por isso que é mundo do Grau. Porque eu uniu os dois jogos, certo? Com as melhorias. Toma. Você é louco. Mó chave. Então, eu meio que uniu os dois jogos, né? Pra quem gosta aí do Grau Favela, do Grau e Arte. Com a física boa. E nós fez também o Moto Laguna. Então, aqui. Vamos dar um pião aqui no... Toma. Só estriba, meus parceiros. Vamos dar um pião aqui no mundo do Grau e Arte aqui. Mano, tá bem top, né, rapaziada? Mapa bem BR mesmo. Bem realista. Toma. Toma. Ai. Nossa, meus parceiros. O freio tá com boqueta também. Querendo empinar um milhão, né, rapa? Olha a favelinha aqui. Muito chave, né? Aqui tem uma quebrada, né, rapa? Aqui tem uma quebradinha. Ixi, aqui é boqueta pra passar, hein? Ali atrás tem um rodoanel. Tem uma vielinha por aqui, meus parceiros, ó. Aqui, tem uma viela. Não, não é viela aqui não, mano. Mas eu sei que tem umas vielinhas. Vocês vão roletando aí, mano. Aqui pra trás também é o rodoanel, tá bom? Vocês virando aqui, ó. Na verdade, tem que subir ali pela favela. Atrás da favela é o rodoanel, tá bom? Aqui tem um túnel, né, mano? Ó, túnel Eds Casoni, pra quem não sabe. Porque, é, vocês não vão saber, né? Mas, é, mano, fiz uma homenagem aí pro meu finado voo, tá bom? Infelizmente não tá mais aqui, mas nós fizemos uma homenagem aí pra ele aí no túnel. Beleza, meus parceiros? Vambora. Vamos acelerar aqui, certo? Vamos lá pro Moto Laguna. Vamos mandar aqui um pé no banco? Toma, meus parceiros. Toma. Pesão no banco. Acompanha. Mão no chão. Toma. Toma. O puro, hein, rapa? Acompanhou, né? Toma. 160 horas no túnel, fiote. Vai acompanhando. Ave Maria. Vamos de marcha, rapaziada. Vamos puxar aqui pro Moto Laguna. Depois eu vou entrar no modo online aí, pra gente tá vindo aqui, tá bom? E aí, marcha. Toma. Toma. Já chega a como no eventão? Já manda aquele grauzão de lado. Toma. Toma. Ai. Baixou. Calmou. Toma. Vamos chegar a como? Toma. Acompanha, meus parceiros. Toma. Mão no chão. Já vem com o pé no banco. Toma. Chamou o pé no banco, meus parceiros. Toma. Moto Laguna, quem tá é nóis. Cê tá doido, mano. Muito chave, né, rapaziada? Ó a praia de fundo. Mano. Muito chave mesmo. Certo, meus parceiros? Esse pau vai ter uma colisão aqui, ó. Pra vocês não entrarem. Aí, ó. Pra vocês não entrarem na água, né? Como precisa entrar na água, meus parceiros? Nossa. Logo caí aqui. Vamos voltar pro menu. Vou tá escolhendo outra moto aqui, meus parceiros. Pra nós estar indo lá no online, mano. Catar aqui o twistão. Certo? Aí, meus parceiros. Já carregou aqui, tá bom? Vou colocar o nome aqui. Note. Beleza? Vamos entrar aqui numa sala, mano. Tem umas salas criadas. Vamos entrar nessa daqui, ó. Tem três pessoas. Máximo quatro pessoas, né? Vamos ver se a gente consegue entrar nela. Tá bom? Entrei aqui, certo, meus parceiros? Agora o problema é... Ó, já tem uns dois ali na frente. Vou jogar aqui na analogica pra vocês verem aqui, mano. Na analogica também é da hora de jogar, mano. Toma. Acompanha. Toma. Ó, na analogica dá pra vocês controlar no grau da hora. Toma, ó. Só mantendo, ó. Toma. Dá pra vocês irem de boa, hein, ó. Toma. Toma, ó. Toma, meus parceiros. Mano, na analogica é a maior chave, hein. E se o seu celular não for tão bom, rapaziada? Vocês podem vir aqui, ó. É... Desligar a sombra. Colocar no gráfico baixo. Mano, já vai ficar muito leve aí o seu jogo. Vamos tentar fechar um zerinho aqui, meus parceiros. Toma. Vamos ver. Ô, ô, ô. Nossa. Hot fechou o servidor, mano. Tá tirando, hein. Fio, ó. Fechou o servidor, mano. Caramba. Fechou mesmo, rapaziada. Pra nós achar outra sala aqui, mano. Tem muita sala, meus parceiros. Vamos entrar nessa daqui, ó. Cinco aqui, ó. Seis pessoas, mano. Vamos... Ixi, logo que você tá tentando entrar, atingiu. Já entrou gente. Mano, é muita gente, meus parceiros. Jogando o mundo do grau, mano. Vamos entrar nessa. Às vezes nós... Ó, já tenta entrar, já entra a gente na frente, meus parceiros. Acaba aqui, mano. Lotando todos os servidores. Vou tentar entrar aqui, ó. Nessa daqui, ó. Que tá mais livre. Vamos tentar nessa. Aí, nessa daqui a gente conseguiu. Nossa, mas bugou, rapaziada. Calma aí. Online. Vamos entrar naquela lá embaixo, lá. Que essa daqui tem bastante vaga. Aqui, ó. Três pessoas, ó. Vamos entrar nela, rapaziada. Ixi, mano. Não sei o que é, mano. Emulador muito bugado, meus parceiros. Mas o modo online tá aí, certo? Eu ia gravar mais um pouquinho aqui. Mas o modo online, certo? Tá aí, mano. Os caras tá botando pra derreter na chapa aí no Motolaguna. Mas é isso, rapaziada. Eu vou estar finalizando a videojusão por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, senta aí no botão do like. Demorou? Tamo junto, família. Fica aí com Deus. E até a próxima videojusão, mano. Baixe o jogo, o mundo do grau vai estar fixado aí nos comentários. E é marcha, rapaziada. Fiquei com Deus. Até a próxima videojusão. Valeu, falou e fui. É nóis. Marcha de boa. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma